Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí de volta galera, mais uma vez, para apresentar finalmente aquele vídeo, né, onde eu vou jogar os jogos do Saturno com esse bonecão aqui, ó, esse trinquedão aqui, ó, o Mission Stick, estão lembrados? Eu fiz o unboxing dele há pouco tempo, né, e a galera ficou pedindo, né, para eu fazer mais jogos, né, fazer um vídeo sobre ele, jogando com ele, né, e chegou o dia, vamos fazer um vídeo aí, uma apanhada dos jogos aí, vocês vão ver o meu desempenho jogando com esse acessório, que é muito bacana, entendeu? Ele foi feito inspirado nos arcades, né, da SEGA dos anos 90, que utilizavam manches, né, como o Afterburner, né, o Space Harrier, e vocês vão ver eu jogando, né, tendo a sensação real, como se estivesse jogando no arcade, no próprio fliperama da SEGA, né. Vamos partir para o vídeo então? Espero que vocês gostem, tá bom? Deixem nos seus comentários aí, é, o que vocês acharam, se vocês queriam ver outros jogos, né, e detalhe, no final vai ter um bônuszinho, valeu? No final, quando apresentar os três jogos, são os três jogos principais, né, que foram feitos, pensados para serem jogados com esse, é o Galaxy Force 2, o Space Harrier, e o Afterburner, e no final, depois desses jogos, vai ter um bônuszinho, tá bom? Acompanha e veja até o final para você ver que bônus vai ser esse, que surpresa vai ser essa no final, tá bom? Guardo vocês aí, e espero vocês lá no comentário. Grande abraço, vamos pro vídeo lá, galera! É isso aí, galera! Estamos aí, ó, já pra começar, vamos começar com o clássico, o clássico Galaxy Force 2, dos arcades. Estamos aí jogando a versão do Saturno, uma versão muito boa, por sinal, essa versão, ela se assemelha demais com o arcade, né, ela é muito próxima do arcade, na verdade, é exatamente o mesmo jogo. O que muda é a taxa do framerate, né, porque no arcade o jogo roda em gloriosos 60 frames, né, e o que no Saturno, ele roda, infelizmente, apenas em 30 frames. Mas tá valendo, o jogo é muito bonito. Curiosa, ele foi um jogo que demorou 17 anos, né, pra ter uma versão perfeita. Ele só foi ter uma versão perfeita quando saiu a versão do Playstation 2, naquela coletânea que saiu do Sega Ages, né, foi a única, primeira vez, né. Ele teve a versão idêntica do arcade, desse game. Mas voltando ao jogo, né, vocês estão vendo, né, ele se trata de uma espécie de afterburner no espaço. Ele é muito difícil. O bom dele é que o lance dos mísseis, os mísseis são infinitos, né, no afterburner os mísseis são contados. E aqui tem outra coisa boa, você pode mirar em vários inimigos, e quando você apertar uma vez só o botão do mísseis, ele vai atingir todos os inimigos que foram marcados. Isso é muito útil. O outro detalhe que vocês vão perceber é que eu jogo com a configuração invertida, ou seja, eu boto pra cima pra subir e pra baixo pra descer. Eu não consigo jogar como aquele esquema realista, né, igual de um manche de avião mesmo, né, tá pra baixo pra subir e pra cima pra descer. Eu não consigo jogar assim. Então os jogos de nave que vocês vão ver jogando, vão ver jogando sempre com o controle invertido. E aí passamos aí, facilmente, pro primeiro chefe. E vamos pra próxima já, ó. Esse jogo ele é muito difícil, porque quando você passa de fase, você não recupera toda a sua energia, você recupera apenas uma parte. Começamos em 1200, né, na primeira fase, e estamos em 700 e poucos aí na segunda. Aí realmente vai ficando difícil pra progredir durante muito tempo. O máximo que eu conseguir chegar nesse jogo é na terceira fase. Morrendo no comecinho já, né, já não tinha muita energia pra conseguir chegar longe. Uma coisa que eu tô adorando é jogar com esse manche, cara. É muito bacana, cara, jogar com esse manche aqui. Vocês não tem noção de como é legal, cara. Esse planeta aí de fogo, né, cara? Deixa eu contar, hein. Que absurdo, hein. Opa, acertaram a gente ali. Mesmo depois de destruído ele acertou a gente. É muito bacana esse game, cara. Jogando com um manche, então, uma sensação sensacional, cara. É uma sensação como se estivesse jogando um flipper mesmo no arcade da Sega, né. A única diferença é que no arcade tinha um cabine gigante, né. Você podia sentar nela, né. Ele ir girando. Mas é muito bacana. É bem melhor do que jogar com um controle tradicional mesmo. Vale a pena, galera. Eu recomendo aí, ó. Quem tiver algum dia a oportunidade de jogar com esse manche aqui, né. Pode experimentar porque vai gostar. É uma sensação muito bacana. Agora vamos adentrando a caverna. Aqui a energia do Tio Jones já está chegando no fim. 60, 50, 40, ai meu Deus. A energia vai acabando sozinha também nesse jogo. Isso é um problema sério. Mas é isso aí. Pelo menos chegamos aí, né. Vamos bem. É isso aí, galera. Agora vamos com o Space Harrier. Outro clássico magnífico da Sega. E vamos lá. O bacana desse controle, no caso aqui do Space Harrier, é que você pode configurar aqui a velocidade do turbo. Space Harrier faz uso de apenas um botão, né. É só o botão de atirar. Porque aqui no controle é o gatinho. Então você pode regular a velocidade do tiro. Botar o turbo aqui e regular a velocidade do tiro. Por que você tem que regular? Porque se você botar muito rápido, o tiro pode sair rápido demais e abrir um intervalo muito grande de um tiro para o outro. Tipo assim, sair os tiros todos juntos e fica um buraco ali entre o outro disparo. Então você tem que regular ele mais ou menos na metade da velocidade para poder ficar uma cadência legal. Tipo a que vocês estão vendo eu jogando. Esse jogo é muito bacana, cara. Jogando aqui com o Mission Stick, é muito bacana porque o jogo ele se torna bem intuitivo aqui para jogar com ele, né. Você tem que circular pela tela ali, né. E o controle analógico ele se mostra perfeito para esse jogo. Muito bacana. Porque eu facilmente consigo mirar ali no chefe. E consigo atingir os alvos com bastante facilidade. Claro que facilidade, né. Não é nem tanta, né. Porque o jogo é bem difícil também. É outro jogo também que não é nada fácil. O meu desempenho com o controle normal geralmente é bem fraco. Eu não consigo chegar muito longe nesse jogo com o controle normal. Mas estou sentindo que com o Mission Stick vai ser diferente dessa vez. Cara, é muito bacana mesmo. Muito bom mesmo. O jogo ali por padrão, ele tenta te manter no meio. Opa, estou jogando aqui agora nessas barreiras. Muito cuidado. Caramba. Ai. Droga, cara. Vamos lá. Podemos desanimar. Ah, que isso. Duas vezes seguida, cara. Ah, brincadeira, cara. Vamos lá. Não podemos amarecer. Vamos embora. Agora o outro chefe. Vamos lá centralizar. Isso. É bem fácil seguir o chefe agora. Então como eu estava dizendo, o jogo ali por padrão, ele tenta te manter sempre no meio da tela. Então você tem que ir com o controle analógico, dominando aqui um anjo. Ai. Batindo o cogumelo do Super Mario ali. Você tem que ir controlando ali com o analógico, né. O anjo que é um controle analógico. E você vai... Opa. Caramba. Você vai controlando ali, né. Em movimentos suaves. Para controlar ali a posição do boneco na tela. Ai. Caramba, cara. É até difícil, cara. Está morrendo fácil ali. Deu no mesmo nome. Vai ter que andar... Praticar um pouquinho mais. Mas agora eu vou praticar direto. Vou jogar sempre ele agora. Para esse controle. Vamos ver se eu consigo algum dia virar esse jogo. Eu nunca virei ele, cara. É difícil pra caramba. Caramba. Velocidade que os troços vêm, cara. Uau. Agora mais o chefe. A serpente de duas cabeças. Fica atento. Vamos lá. É bom que com o controle analógico, você consegue botar exatamente onde você quer. É... Mirar. Mas o que você dificilmente vai conseguir fazer com o controle digital. É muito melhor jogar assim. Ele foi. Quarta fase. Olha. Muito bom. Epa. Caramba. O que é isso? Tá bom. Valeu. É isso aí, galera. Agora vamos para o clássico. O melhor de todos. O meu adorado. Afterburner. Adoro esse jogo, cara. Esse jogo é sensacional, cara. E vamos lá. Já zarpando e partindo para dentro do combate. Esse jogo é sensacional, cara. É um jogo extremamente divertido. E apesar da idade, né. Que é um jogo já bem útil. É um jogo divertidíssimo, cara. É um jogo também que tem uma velocidade absurda, cara. E essa versão do Saturno, eu vou te contar, cara. Ele é absurdo, cara. Eu tenho essa versão também para o 32X. Mas a do 32X, ela não roda em 60 quadros, né. Essa versão do Saturno, foi a primeira versão a sair para consoles caseiros, né. Com toda a essência, né. Trazendo tudo o arcage. Gráfico, músico, som. E uns 60 quadros por segundo, né. Isso é que dá a vida a esse jogo, né. Essa velocidade incrível que o jogo se coloca, né. É muito bacana. E aí, como vocês verem, em detalhes, chegando aí no avião para reabastecer. Primeiro checkpoint, né. E vambora, agora é a fase noturna. Agora fica tudo mais difícil, porque quase não dá para ver nada agora. Muito cuidado. Usando bastante o looping. A visibilidade é bem prejudicada. E aí, a gente escapa lindamente com o looping ali na sequência de bísseis. Vambora. Uou, agora não deu para escapar. E vamos seguindo. Não podemos amolecer. Vambora. Aqui, diferentemente de Galaxy Force, você tem que... marcar os alvos, né. E apertar o nisso para cada um dos alvos que você deseja acertar. Eu quero marcar os alvos. Isso faz com que a gente gaste muitos bísseis, né. Então é isso aí. A galera do dedinho nervoso aí, tem que ter cuidado na hora de jogar o After Banner. Porque os bísseis não são infinitos. E aí, conseguimos chegar na base. Vamos conseguir mais um abastecimento aí dos bísseis. Um detalhe engraçado, é a motinha do Hang-On que passa ali embaixo. Vocês perceberam? Às vezes é o carro do OutRun que passa ali embaixo da Ferrari. E aí, vamos lá. A gente está acima das nuvens. O combate vai ser no céu. Aqui é um campo bem aberto, né. Que proveu bastante os alvos e... E também uma bola ali. E aí, vamos embora. Apesar de ser um campo bem aberto aqui, os inimigos aparecem aos montes. Então, continua sendo difícil. Na verdade, o jogo vai ficando cada vez mais difícil, né. Cada vez que você vai passando, vai avançando mais longe, vai ficando cada vez mais difícil. Uma coisa que no Afterburn, né, que você tem que ficar ligado, é que você não precisa atirar em todos os alvos. Você não precisa destruir todo mundo que está na tela. Você só precisa desviar dos tiros. Se você passar o jogo inteiro só desviando dos tiros, você consegue chegar ao final do jogo. Porque não tem chefe. Então, é tipo um survival mod, o jogo, né. Ah... Mas é claro, né. É sempre bom destruir. Menos inimigos na tela e menos mísseis vindo na tua direção, né. Igual que estou sendo caçado ali por um ali, ó. Tem que usar a aceleração para ficar longe dele. Ou então frear, para deixar ele passar e metralhar ele, né. O problema é que não para de aparecer inimigos na minha frente ali. Ó, está na minha cola. Tomei no mísseis, ó na cara ali agora. Caraca! Vambora, vamos continuar. Podemos parar, vamos lá. E ao... Nossa, eu esqueci de diminuir a velocidade, cara. Essa parte da desfiladeira é uma das mais difíceis. Tem que ir devagarzinho ali, cara. Tem que usar o freio. Eu tenho que ficar aqui, ó. Com uma mão, a mão esquerda aqui, segurando o botão X. Para poder diminuir a velocidade do avião. Aqui a gente usa o botão X para a velocidade fraca, né. O Y para a velocidade média e o Z para a velocidade alta, né. Para a gente acelerar que ganha um louco aqui. E aqui no desfiladeiro tem que ser devagarzinho, bem careceado. Dá até para destruir aquelas cabanas dos inimigos ali embaixo, mas... Não é muito... Proveitoso, porque elas não te atacam. E aí conseguimos mais um abastecimento. Mais uma chance de chegar um pouco mais longe, né. Vamos lá. Vou acelerar que nem um louco aqui agora. Ah, não deu certo a tarde demais. Vamos continuar. Nossa última vida. Derradeira. Vamos lá. Uou. Bora. Usando o loop, usando tudo que a gente tem agora. A velocidade é no talo, loop, tudo que a gente tem agora. Sai todos os mísseis. Eu achei que ninguém apareceu na tela. Caraca. Ah, não deu. Tá bom. Já deu para chegar até longe. Valeu. E é isso aí, galera. Agora está na hora do bônus que eu prometi para vocês. Vamos aí ver o primeiro bônus que eu prometi, né. Para ele mostrar. E é isso aí, ó. Uma surpresa meio que inesperada. O jogo Skytar, gente, vocês conhecem? Tem uma placa móvel 2, né. Sai para Saturn também. Ele também é compatível. Olha só que legal, cara. É compatível com o Missile Street. Nem estava esperando isso, né. Apesar de eu ter esse jogo, ele ser um jogo até parecido com o After Banner, né. Na verdade, eu chamo esse aqui de After Banner de câmera lenta. Mas eu nem esperava que ele fosse funcionar com o Missile Street e ele funciona. Olha que legal. Dá para jogar de boa, cara. Apesar da velocidade do jogo, né. Se é essa aqui, vocês estão vendo. Mas o jogo é difícil pra caramba, cara. Tem um número contado de continuos, né. Apesar de que é o contrário de After Banner, você continua de onde está, né. De exatamente onde você está. Ele é um jogo, assim, bem divertido. Eu gosto de jogar ele pra caramba. Porque ele me lembra o After Banner, né. Só que é um After Banner usando gráficos poligonais, né. Um After Banner em 3D. Na verdade, foi a primeira experiência da SEGA, né. Tentando transformar o After Banner num jogo em 3D, né. E aí, vemos o primeiro chefe, né. Que é um avião gigantesco. Enorme. E a gente vai com o nosso jatinho pequenininho. Tentar derrubar ele. Vambora. O bom aqui, é que os Missile são infinitos, né. Então, você pode sair largando o pau nele aí. Esquema bem parecido com o Panzer Drago, né. Você vai marcando os inimigos ali com o alvo. E vai jogando suas bombas ali, seu município ali direto, né. Até com a faca. É um jogo bem divertido, bem bacana. Apesar da simplicidade, né. Os gráficos meio abogos e tudo. Mas, é um jogo bem divertido. E pra jogar com Missile Stick, então. Ficou perfeito. Com certeza, é um jogo que, de repente, vai voltar no canal aí, de novo. E aí, vamos para o segundo bônus, galera. O segundo bônus aí do vídeo. Vocês não vão acreditar. Olha aí, ó. Por essa vocês não esperavam, né. Sega Rally, cara. Jogando com Missile Stick. Pera aí, onde é que acelera aqui? Cadê o acelerador? Cadê? Ah, tá aqui. Tá no b. Tá bom. Cara, esse desafio aí, cara. Foi feito pela nossa amiga, lá do canal Você Decide. Ela falou que leu uma lista, né. Com jogos compatíveis com Missile Stick, né. E leu lá que o Sega Rally. Era compatível com esse acessório, né. E estamos aí testando o marotinho aí, ó. Realmente, funciona. Olha só que legal, hein. Só que tem um problema, cara. Ele é muito sensível para jogar o Sega Rally, né. Eu botei o ajuste do controle na sensibilidade mínima. E mesmo assim, está muito sensível, cara. É muito difícil. É mais difícil de jogar do que com o volante, para vocês terem uma ideia. Olha aí. Eu faço movimentos leve, mas muito leve. E o carro quase sai da pista ali. Muito difícil. Vamos fazer o nosso Drift ali. E vamos chegar à linha de chegada. Nós conseguimos passar na primeira pista, né. Seria vergonha se eu não passar nem na primeira, né. Mas tá aí, ó. Funciona. Impressionante, né. E vamos direto para a segunda pista. Foi muito legal essa adição, né. Uma coisa assim, realmente inesperada. Depois eu vou até experimentar outros jogos, né. Como Daytona, GT24, Touring Car, para ver se eles também são compatíveis. Provavelmente são, porque o controle, o Mission Stick, ele na verdade é um controle analógico, né. Então, os jogos que tem suporte ao controle analógico, naturalmente devem ser compatíveis com ele. Porque o volante em si, ele é um controle analógico, ajustado para funcionar apenas esquerda e direita, né. Mas é um controle analógico. Então, logicamente, os jogos que tem suporte a esse controle, né. Analógico, o volante. Eles devem funcionar com o Mission Stick. Depois eu vou fazer um teste mais apurado sobre isso. Mas fica aí a curiosidade, ó. Bem bacana, né, por sinal. Bem interessante. Mas o meu desempenho, cara. Foi péssimo, cara, com esse jogo aqui. Com esse controle aqui nesse jogo. Foi ainda pior do que com o volante, cara. Vocês viram o meu vídeo anterior, né, que eu fiz jogando com o volante, se agarrar ali. Cheguei até a chegar na terceira fase, na terceira pista, mas... Infelizmente não deu para chegar mais longe, né. Porque é bem difícil jogar com o volante. E aqui jogar com esse controle aqui é mais difícil ainda. Olha só. Eu só bato para o lado e para o outro. Mas valeu. É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, né. Já sabe, deixa aquele like, né. Se não está inscrito no canal. Está chegando agora. Gostou do conteúdo? Gostou de ver o disco John jogando com o missile stick? Se inscreve aí também. Por que não? De graça. Não paga nada, tá bom? E acompanhe nossos vídeos aí. Nosso trabalho. Nossos futuros trabalhos, tá bom? Isso aí, ó. Espero que vocês tenham realmente gostado. Porque eu me diverti demais, cara. Fazendo esse vídeo. Jogando com esse controle totalmente diferente, né. Que muita gente nem conhece, né. E adorei, cara. Adorei fazer esse vídeo, entendeu? Ele vai ficar como nosso especial, né. De 250 inscritos. Oh! Chegamos aí. Chegamos não. Ultrapassamos já a marca de 250 amigos aí no canal. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Também é uma marca que a gente alcançou já também na nossa página no Facebook. Nós já estamos com quase 2.600 curtidas, né. 2.600 pessoas lá na nossa page, né. No Facebook. E eu tô muito feliz. Tô muito satisfeito com o retorno que vocês têm me dado. Eu só tenho a agradecer de coração a vocês que estão aí acompanhando a gente aí. Seja no Facebook, seja no Twitter, no blog. Principalmente no canal, né. Acompanhando nossos vídeos, né. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Eu fico muito feliz, tá bom? Porque esse é um canal feito pra quem gosta de videogame, né. Sem guerra, sem briga, sem... Não. Aqui é um canal pra quem gosta de videogame. Pra quem gosta, quem curte videogame. Entendeu? Um canal feito pra uma pessoa que humildemente conhece um pouquinho desse negócio, entendeu? E tenta passar um pouquinho das curiosidades, né. Da nostalgia. Sem muita aquela coisa didática, né, cara. Que tem muito canal fazendo igual documentário, cara. Entendeu? E tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Entendeu? E eu não queria fazer algo assim no canal. Eu queria fazer uma coisa assim mais descontraída, né. Uma coisa mais amigável. Uma coisa mais divertida, né. Pra se assistir. Porque os meus vídeos... Eu gosto de assistir os meus vídeos. Eu gosto de ver. De rever os meus próprios vídeos. Porque eu faço de uma forma que eu gosto de ver. Então, se o vídeo ficou tão legal pra mim... Eu acredito... É o meu termômetro. O meu termômetro é esse. Se o vídeo tá tão legal que eu tenha vontade de assistir ele mais de uma vez. De novo. Entendeu? É porque a coisa... Eu sinto que eu tô no caminho certo, entendeu? Que tá ficando bacana. E era isso que eu queria, entendeu? Eu quero resgatar essa nostalgia. O prazer de jogar videogame. Simplesmente pelo prazer de sentar. Pegar um joystick. Ou um volante. Ou jogar do lado de um amigo. Como alguns vídeos que a gente faz, né. Jogar com um amigo do lado, né. E partir pra jogar videogame. É isso que eu quero. É esse o intuito do canal, entendeu? Agregar quem tem esse sentimento. Aquela coisa de gostar de jogar videogame, entendeu? É um canal feito pra quem gosta de jogar videogame, tá bom? O canal do Tio John é pra essas pessoas. Que gostam de jogar videogame. Tá bom, galera? E eu tô muito satisfeito por todos vocês que estão aí. Acompanhando o meu trabalho, tá bom? Pessoal novo que tá chegando. Sejam bem-vindos, tá bom? Agradeço o pessoal que tem curtido a página no Facebook. Tem me acompanhado aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um ano novo repleto de paz. Muitas vitórias pra todos vocês, tá bom? E nos vemos aí ao longo desse ano de 2017, tá bom? Deixem nos comentários. Vão dando as suas opiniões, tá bom? O que vocês querem, né. Eu futuramente vou criar uma nova série no canal. Onde eu vou responder as perguntas dos inscritos, né. É algo bacana também. Eu acho legal, acho interessante, acho válido. E quero fazer isso no canal, né. Vou criar, vou fazer tempo, vou arrumar tempo, vou criar essa série e vou criar vídeos desse bate-papo. Vocês vão mandar as perguntas pra mim e eu vou ler elas e vou responder em vídeo aí pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Nos vemos então no próximo vídeo, tá bom? Agradeço a todos vocês aí por terem assistido até aqui, tá bom? E um grande abraço aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.